A saber do que Ninguém nesse mundo é eterno Mas ninguém tá preparado pra perder um irmão Um pai, um sobrinho, um filho Todos vocês que eu tenho Uma estrela lá nos céus Eu vou dizer de coragem Pode ser que isso dói Isso dói, ou seja A parácia Esse amor de uma vida A sede me afastou de ti Terás sempre o meu respeito Mesmo distante de mim Te tenho dentro do peito Pra sempre estarás aqui Viu, me mexo contigo, mano Me lembrei de ti Lembrei da loucura que vivemos Comecei a sorrir Mas não foi suficiente Eu queria que eu te vesse aqui Pra te abraçar e sorrir Pra te deixar mais feliz É tudo que eu sempre quis Baila Vanky Tão cedo você vazou Baila Vanky Eu te quero ver no bro Baila Vanky Vazio você deixou Eu te peço Deus Toma conta do meus bruxo 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 Até parecia um bem que eu te tinha por perto Ouvi e dizia Não desisto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Mas nem se quero ver Estou partindo tão cedo Por que quer que ser assim Eu também não percebo Eu também não percebo A defesa que é de par Que eu jamais te vou olhar Nem sei o que eu vou falar Seja lá pra onde vai Que a tua mãe descança em paz Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu também não percebo Que a mensagem no meu fone era lá pra vir Que eu tô emocionada a mensagem abri Na canta tem nunca li Na canta tem nunca vi Ainda ontem que eu me vi Não faz tempo que eu me vi Como é que isso aconteceu Na mensagem tava escrito Que o teu papá morreu Dobrei meu joelho Lá eu me mando Perguntei pra Deus Quando o assunto é Nunca cedo Eu só tinha que ver Os meus NÁ Também não percebo Deve ser a honra dos adonais Seja lá pra onde vai Que a tua mãe descança em paz Vá para aze Vá para aze Que a tua mãe descança em paz Eu já tinha que ver Eu já tinha que ver O seu corpo Eu já tinha que ver Obrigado.